E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje traré com vocês um vídeo explicando como será o Seja Membro aqui do canal Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Sim, você não escutou errado, aqui no canal agora tem o Seja Membro Que irado! Vou explicar aqui no vídeo de hoje como vai funcionar, vou falar primeiramente dos níveis, então vamos lá Bom, os níveis são 4 níveis que eu coloquei, cada um de um preço diferente pra você escolher qual que você pode participar No caso o primeiro é o Onytrix Pro Toto de 2,99 e como benefícios ele tem o selo de fidelidade Que vai aparecer ao lado do seu nome em comentários no chat ao vivo, ou seja, é legal porque meus vídeos são todos em estreia Então sempre, se você for membro, sempre vai aparecer esse selo, que primeiramente vai ser o selo do copo de leite que eu coloquei aí Aí depois com o tempo vai mudar, aí vai ser o selo da camisa vermelha e por fim o selo da camisa azul, vai ser esses 3 selos aí E como emojis personalizados que irão aparecer em comentários e no chat ao vivo, tem aí o emoji do raça absoluta Também tem o do copo de leite, porque como vai sumir o copo de leite depois de um tempo, você vai mudar pra o selo da camisa vermelha E aí depois pra camisa azul, então coloquei o emoji do copo de leite também Aí tem o do chama no zap e por fim temos aí o emoji do pose mau paz Que quem é da Amino sabe a importância aí desse emoji Aí tem esses emojis por enquanto, mas vai ter mais, eu vou adicionar mais, pode ser emoji do Bartolomeu E emoji, sei lá, de algum alien aí que vocês gostem e tudo mais Aí também tem, além desses benefícios, tem menções em vídeo, tipo você vai poder ter o seu nome mencionado, citado aqui no vídeo E vai poder sugerir ideias para vídeos, né? Muita gente diz aí, é Daniel, faz isso, faz aquilo Mas se você for mesmo, você vai poder ter o seu nome aqui citado quando você sugerir algum vídeo E também vai ter acesso antecipado aos vídeos antes de todo mundo Aí também temos o segundo nível que é o Omtrix Recalibrar de 4,99 Que você tem acesso aos benefícios anteriores E também você tem edições preliminares, tipo quando eu estiver editando vídeo Aí você vai poder ter tempo como se fosse curta de edição aqui, entendeu? E também vai ter acesso a erro de gravação, se eu falar alguma coisa errada Ou se eu fazer alguma bobeira aqui, sei lá, aclarir esse quadro aqui Alguma coisa assim dentro do que aconteceu aí na edição Você vai poder ver aí, você vai poder ter acesso como se fosse um bastidor aqui do canal Então é bem da hora aí E também temos o terceiro nível que é o nível Super Omtrix de 7,99 Que esse aí é, além do acesso aos benefícios anteriores Também vai ter dois grupos Um grupo no WhatsApp e um servidor Discord Exclusivamente para os membros, é só membro, entendeu? Vai ter esse grupo aí para ter uma interação melhor entre a gente, entendeu? Para vocês poderem ir lá sugerir ideias E várias outras coisas, várias interações que a gente vai poder fazer nesses grupos E por fim temos o nível 4, que é o nível O Omnitrix de 24,99 Que além do acesso aos benefícios anteriores, você vai ter vídeos exclusivos Tipo, só os membros vão poder ver Os inscritos normais não vão poder ver Mas os membros vão poder ver esses vídeos exclusivos São esses os benefícios aqui dos níveis do Seja Membro Agora eu vou explicar o Seja Membro em si Bom, ó galera, o Seja Membro Ele é uma peça para me ajudar, entendeu? É um auxílio Mas assim, tem muito YouTube aí Olha, eu não estou julgando os caras Nem nada, não entendo errado Eu não vou nem citar exemplos aqui Mas é porque realmente eu achei errado, entendeu? Porque tem gente que vai lá e fala Não, o Seja Membro é algo fantástico É algo sublime Então eu vou exaltando o Seja Membro, entendeu? Dizendo que é uma peça fundamental do canal Que vai mudar tudo O desenrolar do canal, entendeu? Vai ser uma coisa demais Só que não é tudo isso Não é essas coisas todas, entendeu, né? Não é para superestimar o Seja Membro É uma coisa assim que não é fundamental para um inscrito ter É só um auxílio, tipo assim É porque eu, eu sou sozinho aqui para editar meus vídeos, né? Tem os locais para me ajudar em quesito de roteiro Mas eu vou ficar aqui o dia todo dia editando os vídeos e tudo mais Às vezes até atraso, né? Mas assim, com o auxílio do Seja Membro Pode ser que aumenta Aí dá um aumento no orçamento Para, sei lá, comprar um PC novo Para editar mais rápido, entendeu? Ou contratar algum editor para me ajudar Editar os vídeos para ficar antecipando, tá entendendo? É uma coisa assim para ajudar aqui no canal Para vocês terem uma qualidade melhor Entregar um vídeo melhor para vocês, entendeu? Para, sei lá, eu comprar aqui uns bonequinhos Para fazer um cenário usando todos personalizados, entendeu? Seja Membro pode ajudar isso Então é da hora, mas assim Não é obrigado você ter Não é obrigado você participar do Seja Membro Participar se você quiser, entendeu? Se você puder, se você tiver condição Agora não é uma coisa assim que todo inscrito tem que ter, entendeu? Tipo, eu recebo de braços abertos Quem não for membro e quem for membro também Eu sei por dois igualmente Porque eu não tenho acepção de pessoa, entendeu? Tipo, se você quiser me ajudar Se você acha o canal da hora e tiver condição Pode ajudar, mas se não puder Deixa no like, deixa no seu feedback Comentando, já ajuda, entendeu? Aumentar aqui o alcance dos meus vídeos, entendeu? Então você pode ajudar aí De outras formas assim que você Pelo Seja Membro, né? Então você pode participar do meu servo aí Do Discord que não é só para Membro, né? Também é para qualquer inscrito Que puder participar aqui Tem o Discord aí Pode participar Eu não tenho mais o grupo do WhatsApp Por causa que teve uns probleminha aí, entendeu? Não dá muito certo não Assim, um grupo do WhatsApp Com um monte de gênera Assim, um monte de inscrito, entendeu? Por isso que eu estou querendo fazer Só com os membros mesmo, tudo mais Mas assim, normalmente Para todo mundo Para acesso assim Para geral não vai ter não Só no Discord mesmo Eu sei que eu não participo muito Mas é porque, vocês sabem Como eu falei aqui Eu faço o dia todo Estando nos vídeos Aí não tem muito tempo Para estar participando, entendeu? Mas eu vou tentar Estar de vez em quando Participando lá Também vai ter Os fanais do Discord Que eu vou selecionar lá Os melhores, né? Eu não sei se esse mês vai ter Mas eu acredito que Eu vou programar assim Para mês que vem Eu vou programar direitinho aí Os vídeos que vão sair Aí vocês vão ter aí Os seus águias Aparecendo aqui no meu canal De novo Também eu tenho um Twitter Se você quiser me seguir lá no Twitter Eu vou deixar o link na descrição Para você ir lá e me seguir De vez em quando eu posto Uma coisinha aqui e ali Eu estou feliz, né, galera? Que a gente está chegando aí Aos 100 mil inscritos Eu disse, né? Que eu tenho novidade aqui E a novidade foi O Seja Membro, né? Que é uma ferramenta da hora aí Do YouTube Como eu disse Não é fundamental Mas é legal para ter um auxílio Aqui no meu canal O YouTube está cada vez mais Se atualizando, né? Muita gente diz que Ah, o YouTube está com isso Está com aquilo Está com tal regra Não sei o quê Tem umas regras que é meio chata Mas tem umas coisas assim Que ajudam Tipo, tem um dia aí Que eu posto o teu vídeo Já teve um trailer Eu vou te pegar, viu? Eu vou te pegar E vou derrubar o seu canal Por causa que você está contando Tudo mentira Seu caluniador Até nós temos coisa da hora Que o YouTube está fazendo aí E nós, YouTubers Temos que saber Aproveitá-las E usá-las Tudo para fazer vídeos melhores Para vocês Nossos inscritos É isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Falou E Tchau Tchau